Se eles fizerem alguma coisa errada, acabamos com eles. Os humanos estão se multiplicando. Por favor, me deixe matá-los. Ainda não. O sinal do B-127 sumiu. Eu tive uma ideia. Atenção, eu sou o agente Burns, e esse é o Dr. Powell. Nós temos cem armas apontadas para suas cabeças. Digam a que vieram. Povo da Terra, nós somos da Força de Paz Decepticon, patrulhando a galáxia. O que está fazendo? Que imigração. Acreditamos que um criminoso perigoso do nosso mundo está escondido no seu. Como nós podemos ajudar? Queremos rastreá-lo. Espera aí. Estão querendo acesso aos nossos satélites? O alcance dos nossos escâneros é limitado. A infraestrutura de vocês é primitiva. Mas, juntos, podem ser ferramentas poderosas. Nada disso. Fora de cogitação. Temos um inimigo em comum, agente Burns. Cuidado aí! Chega! Chega! Para! Eu já estou morto! Para! Não só você. De tão habilidoso que é, conseguiu que seu pelotão inteiro fosse morto, Danny. Bravo! Para com isso, cara. Essas coisas machucam. Que coisas? Estas? Olha, eu não sabia. Ainda não fui atingido. Tá! Quer saber? Passou raspando, cara. Você podia ter arrancado um olho. Eu tenho um encontro hoje à noite e assim não fico sexy. Tem razão. Desculpa. Essa foi sem querer. O gatilho está com defeito. Eu... esta arma está ruim. Eu vou dar uma bronca em quem fez a manutenção dela. Será que está para parar? Por favor! Para! Eu devia ter deixado você morrer em Granada. Saiam e se afastem do carro. Fica calmo, Bi. O que está acontecendo? Ei! Para com isso! Podem atirar! Destruam ele! Foge! Não! Não foge! Não foge! Ela fugiu. Eu não quero ferir ninguém. Quem chamou a Força Aérea? Aquilo não é a Força Aérea. Fujam! Você achou que podia se esconder? Achou que podia se esconder? Agora você vai morrer gritando... Como seus amigos. Me diga onde os seus amigos estão escondidos. Eu nunca falarei. É mesmo? Vamos tornar isso oficial. Vamos tornar isso oficial. Vamos tornar isso oficial. Eu nunca falarei. Bi-127. Como membro da Resistência Autobot, você é um traidor para Cybertron. E portanto está sentenciado... à morte. Não! 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 Acontece! Não! 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 Quer que ela? Não! O que você está fazendo? 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 Depois que eu matar você, eu mato ela! E não... Você errou. Vai matar nós dois! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo?